Eu posso te ajudar? Do you know the way? O que você disse? Do you know the way? Ah, mas o idiota. Sabe a minha língua? Você sabe o caminho? O caminho pra onde? Você não sabe o caminho? Mas pra onde? Você não sabe o caminho. Nancas, você tá maluco? Você não sabe o caminho. Você quer saber o caminho? Pra onde? Ah, desculpa. Eu não sabia que você era deficiente. O caminho pro banheiro é bem ali. Ah, esse cara é bem legal, hein? Você não pode vir comigo. Cala a boca, Knuckles. Finalmente! Te encontrei, minha rainha. Até que achei. Por que está correndo? Ah, senhor. Tivemos muitas reclamações em todos os setores. Infelizmente, vou ter que tirar você daqui. Aqui, neste estabelecimento. Você tá me ouvindo? Pra começar, por que eu estou dublando essa porcaria? Esse meme já morreu. Não tem mais graça. Irmãos da Uganda, prepara-os. E o que você for fazer comigo? Cuspir nele. Ah, tá. É como se fosse um golpe, né? Vou bater a ele. É o quê? Quem não tem graça é você, seu panaca.